O Congresso começou a votar agora o orçamento para o ano que vem. Pela primeira vez em 2020, o orçamento será impositivo, isto é, a destinação de verbas definida pelo Congresso terá de ser cumprida, de acordo com o que for aprovado na Comissão de Orçamento e no Plenário. Pode haver contingenciamento ou corte, mas neste caso, o presidente da Câmara defende que seja linear, isto é, em igual proporção para todas as áreas. O orçamento impositivo ajuda o governo a ter um parlamento mais responsável, mais ativo na votação de mudanças nas despesas públicas. O orçamento de 2020 traz receitas e despesas de 3 trilhões e 600 bilhões de reais e projeta um crescimento da economia de 2,3%. A meta fiscal é de déficit de 124 bilhões e 100 milhões de reais. O salário mínimo aumentará de R$ 998 para R$ 1.031. A verba para investimentos será de cerca de 144 bilhões de reais. Foram tantas as críticas que no último minuto a Comissão Mista de Orçamento recuou e desistiu de aumentar o fundo eleitoral. Chegou-se a cogitar elevar este valor para 3 bilhões e 800 milhões de reais. Diante da perspectiva de veto do presidente Bolsonaro, a verba pública que vai bancar a eleição municipal do ano que vem voltará ao seu valor inicial prevista na proposta orçamentária. Nós vamos manter a mensagem que veio do governo de 2 bilhões. Nós temos investimentos que são importantes na saúde, na infraestrutura, na educação, no desenvolvimento regional que estão dependentes da votação do orçamento.